Olá, bom dia pra você! Você sabe combinar bem os alimentos e aproveitar todos os nutrientes? Com a ajuda da nutricionista Reila Sattel, saiba quais as parcerias pra acabar com a prisão de ventre, com o mau humor e com a má digestão. Tudo isso no primeiro Bem Viver do Ano... Agora a gente dá uma pausa, Renata, pra aprender. Que tal combinar os alimentos e tirar deles todos os nutrientes que a gente precisa pra estar bem? Difícil? Nada! As dicas são simples. E tem uma pra probleminhas comuns, como a prisão de ventre. Olha, todo mundo sabe que variedade é fundamental para uma boa dieta. Mas saber combinar bem os alimentos pode tornar essa dieta ainda melhor. É isso que a gente veio aprender aqui com a Reila. Por que é importante essa combinação, Reila? É importante porque cada nutriente presente em um alimento aumenta a absorção de outro. Então isso é melhor pro nosso organismo. Primeira dica. Mamão, linhaça, ameixa e laranja. Contra a prisão de ventre. É um conjunto que se chama de coquetel laxante mesmo. São todos ricos em fibras, né? E a fibra de cada um vai ajudar a atuar a fibra do outro. Aumentando assim essa absorção, pra que essa fibra faça um efeito no nosso organismo. O mamão, além dele ter uma quantidade muito boa devido a sua coloração de beta-caroteno, de vitamina C, que são potentes antioxidantes. Temos também a linhaça, que ela é uma das maiores fontes de ômega natural, que a gente tem vegetal de ômega, que é uma gordura protetora, cardioprotetora. E temos também a ameixa, que essa ameixa, ela contém muito cálcio, muito ferro, magnésio, e uma fonte de fibras, assim, excelente pra prisão de ventre. Já a laranja, né? A melhor forma que tem de consumir a laranja é jogar a casca fora e comer a parte branca toda, que é ali que se concentra o albedo, a pectina, que é a parte da fibra mesmo. Porque as fibras, em conjunto, ela tem, assim, uma importância muito grande pro nosso organismo. Porque ela é que melhora o nosso funcionamento intestinal, diminui a absorção de colesterol plasmático, aumentando a sua excreção, diminui a absorção de açúcar no sangue e melhora os níveis pressóricos. Colocar as ameixas de molho numa água de um dia pro outro, de duas a quatro ameixas. No outro dia cedo, tomar essa água em jejum e bater o restante. A segunda dica é uma mistura que acalma e ajuda a absorver o cálcio do leite. Isso daqui eu denominei como uma vitamina serotoninérgica. Por quê? A junção deles, eles têm muito triptofano. E o triptofano é um aminoácido precursor de serotonina. É pra nos dar mesmo aquela calmaria, principalmente na TPM, pra pessoa que tá muito nervosa. A banana, ela contém uma quantidade boa de magnésio, de potássio, e sem magnésio, o cálcio do leite não entra nas células. Fora que também temos o cacau, que o cacau tem uma quantidade muito boa de flavonoides, catequinas, epicatequinas, que são substâncias cardioprotetoras. E em conjunto vai nos fazer bem. E a aveia? A aveia também é riquíssima em fibras, em magnésio, em potássio, que também vai fazer essa junção. É uma ajuda pra absorver bem o cálcio do leite. Pra absorver bem o cálcio do leite. É um kit de fibras e ômegas, né? A fibra do damasco e da tâmara. Porque ambos, damasco e tâmara, são carboidratos. E quando eles entram no nosso organismo, o nosso açúcar, ele aumenta, ele sobe. Então, a junção do carboidrato com a proteína e com a gordura, que aqui tem castanha do Pará, e temos amêndoas. Então, a junção, essas frutas oleaginosas, junto com a seca, faz com que mantém estável os níveis de glicemia. E fora também, que a castanha do Pará é super saudável pro rejuvenescimento, porque ela contém uma enzima que se chama glutatiana peroxidase. E essa enzima tem o poder de entrar dentro das nossas células e transformar as substâncias tóxicas em atóxicas. A próxima dica é um alívio para a digestão. O abacaxi, principalmente abacaxi com caroço, né? O abacaxi, ele contém bromelina, que é uma enzima importantíssima pra nossa digestão, e junto com o hortelã. O hortelã também, ele é indicado para aparelho digestivo mesmo, digestório. Então, é justamente pra fazer essa junção, pra fazer melhorar a digestão. E a vitamina C do abacaxi tem outra função. O abacaxi também com hortelã, junto, na hora do almoço, ele aumenta a absorção do ferro da dieta. Então, isso também é importante. Então, sempre você colocar uma vitamina C junto no almoço, vai aumentar a absorção do ferro. Por isso que eu coloquei essa couve aqui. A couve, né? Que tem muito ferro e cálcio, mas na refeição, vamos falar que a gente vai bater um suco de couve, ou fazer uma salada de couve, junto com a vitamina C, que seria ou a laranja, ou o abacaxi com hortelã, ou o limão, vai aumentar a absorção do ferro da dieta. E isso é muito bom, principalmente pra quem tá com problema de anemia, pra quem é gestante, pessoas em fase de crescimento, crianças, adolescentes, com o público em geral. Outra dica bacana é que o azeite ajuda na absorção do licopeno presente no tomate, por exemplo. O tomate, ele tem a substância importante, já conhecida, que é o licopeno, né? E ele tem essa propriedade mesmo, de quando você associa o tomate com o azeite, o azeite vai melhorar e aumentar essa absorção no nosso organismo. E melhora mais ainda se você aquecer esse tomate. Então vamos colocar, ó que dica legal, aquece o tomate e coloca o azeite, vai ter mais licopeno, então é melhor o tomate aquecido do que cru. Então você pode colocar o tomate dentro do feijão, tá cozinhando o feijão na panela de pressão? Coloca o tomate lá dentro. No molho que você vai fazer de carne, ou de um molho pra uma massa, pra um macarrão, sempre usar o tomate que você sempre vai ter esse benefício da absorção melhor desse licopeno. E claro, não podia faltar a dupla mais tradicional da nossa mesa, arroz e feijão. O feijão, ele contém aminoácidos que o arroz não tem. O arroz contém aminoácidos que o feijão não tem. E aí se forma uma proteína completa, de alto valor biológico, essencial para o nosso organismo. Então arroz com feijão tem que estar na sua mesa todos os dias. Nada mais, assim, saudável do que uma refeição, quanto mais simples, mais saudável ela é. Arroz com feijão, uma carne magra, uma saladona, e ali tudo muito colorido. Colocar bastante vitamina C pra aumentar a absorção do ferro desse feijão, da carne e tudo, é o mais saudável que se tem. Azeite com tomate, abacaxi com hortelã, arroz e feijão. Combinações que podemos fazer para tirar dos alimentos tudo o que eles têm de melhor. Mas será que existe alguma que não é tão boa assim? Confira agora com o repórter Leandro Moreira. Algumas combinações devem ser evitadas. Nada de leite e derivados depois do almoço. Eles atrapalham o aproveitamento do ferro. O cafezinho, logo após o almoço, o chocolate, logo após, junto com o almoço, refrigerante, tudo isso diminui muito a absorção de calça e ferro da dieta. Ao contrário, os alimentos que aumentam, esses diminuem. Agora, o que não pode faltar nessa refeição é água. Sem água, nenhum desses alimentos, eles serão absorvidos. Por quê? Porque precisa da água para fazer o transporte. A água que transporta os nutrientes dentro do nosso organismo. Então, precisa de água para transportar. Além disso, ela que lubrifica articulações, né? A água é o melhor hidratante que nós temos para a pele. Então, não dá para ficar sem água. E nós não podemos confundir água com suco, com refrigerante. É água pura mesmo que se tem que tomar. Suco e refrigerante já entra em outra história, não é aqui. E eu coloquei o limão, justamente, para dar um gosto. Porque tem muitas pessoas que não gostam de água pura. Às vezes, relata, ah, não bebo água porque eu não gosto. Então, vamos colocar uma fruta junto, além de soltar um sabor, né? Fica refrescante, fica gostoso e você tem o benefício do limão. Então, a nutrição moderna hoje, ela visa o quê? Qualidade alimentar. Então, se você tem qualidade alimentar, se você tem disciplina nos horários, em último lugar, a gente preocupa com as calorias. Então, vamos preocupar em combinar mesmo os alimentos e ter o alimento certo para comer na hora certa, para aquilo que está acontecendo com o mundo. Tchau. 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 Tchau.